E o aumento dos combustíveis vai piorar a situação dos caminhoneiros, que já está bastante ruim. Eles sofrem com o preço defasado dos fretes e com os custos elevados de pedágio e manutenção. No Oeste Paulista, muitos já deixaram de trabalhar por conta e agora tentam emprego como funcionários de transportadoras. Quando o André rodava 6 mil quilômetros por mês com o próprio caminhão, chegava a receber cerca de 15 mil reais. Mas, segundo o motorista, eram tantas despesas que não sobravam 5 mil. Resultado, deixou de ser autônomo e virou funcionário de uma transportadora. A despesa é sempre alta, né? Frete mesmo, se isso faz 70% a despesa. Para a gente, quem é dono, não compensa trabalhar. Tem que trabalhar de empregado, sobra mais que você ser dono. O curitibano, que está nessa profissão há quase 20 anos, pretende continuar assim por um bom tempo. O André não vê saída com os custos do transporte cada vez mais altos e o preço do frete lá embaixo. Eu tiro aquilo que eu estava tirando com o caminhão e gastando um monte, né? Aqui eu não gasto nada. Então, não compensa. Mudar a condição de trabalho se tornou tendência entre os caminhoneiros. Não compensa mais trabalhar por conta, né? Você tem que trabalhar até o salário fixo agora, porque não está compensando. Trabalhar por conta não vira mais não, mas é funcionário. De acordo com o Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, o preço do frete está em queda livre. O frete hoje, na nossa região e em todas do Brasil inteiro, está com uma defasagem de 15% a 20%. Se for colocar na balança a relação custo-benefício, desequilíbrio negativo para quem trabalha com caminhão é muito grande, viu? E isso não vem de hoje, não. Segundo especialistas, nos últimos quatro anos, o setor amarga uma crise difícil de superar. Temos um cenário de preço de combustível em alta, taxa de juros em alta, que impacta diretamente no custo do financiamento, logo renovação de frota, bem como manutenção dos equipamentos de transporte. Além do que uma demanda bem mais retraída. Além do preço do frete, para compensar os gastos, é preciso o volume de carga para transporte. Isso estaria em falta na região de Prudente. Esses caminhoneiros que eles agregam a alguma empresa do Distrito Industrial, aí o que acontece? É sempre sete ou oito entregas dentro de uma cidade. Uma cidade no Mato Grosso, no Campo Grande, na Nova Adradina. Aí o que acontece? Se ele chega na cidade, ele está perdido, não conhece, porque não é de lá, não tem como conhecer. Então ele tem que pegar um chapa para o ajudar. E tudo isso encarece despesas.